Itabuna já vive o clima de carnaval antecipado. Hoje a festa começa com a tradicional lavagem do Beco do Fuxico do outro lado da cidade, incluindo a participação do Ilê Aê. Amanhã os trios começam a desfilar aqui na avenida, onde estão montados os camarotes, cerca de 200 barracas, uma praça de alimentação e mais de 300 ambulantes para atender os fulhões. A polícia militar estará garantindo a segurança no circuito da festa. A gente vai estar com 192 policiais dentro do circuito do carnaval, na sua modalidade de patrulha e permanência, qualquer pessoa que for adentrar o circuito, ela será abordada e revistada. Isso é para evitar que alguém, algum desavisado, entre com algum tipo de armamento, arma branca ou arma de fogo, ao término do carnaval. Nós entramos com um upgrade no policiamento para permitir que essas pessoas que se dirigam às suas residências vá com segurança. Na programação de amanhã, estão previstos as apresentações do Babá do Novo, Trio da Ruana, Chiclete com Banana e mais 10 atrações.